Música Veja hoje no resumo da semana com Freia Anastácio Greve de professores da rede municipal do município de Capim Encontro Nacional de Setorial Agrário do PT agora tem representação paraibana Você também vai conhecer detalhes sobre um projeto de lei de Freia Anastácio Que beneficia os agricultores que possuem motos com até 150 cilindradas Nós estamos apresentando um projeto de lei para que seja dado desconto para os trabalhadores rurais Donos de moto de 50% Esse projeto é importante porque hoje no Nordeste, na Paraíba O jumento que era o meio de transporte dos agricultores hoje é a moto Então é preciso que eles sejam tratados com mais atenção por parte do poder público Uma vez que é muito caro o IPVA Então eu espero que esse projeto que apresentamos na Assembleia Legislativa Ele passe na Comissão de Constituição e Justiça, passe no plenário da Assembleia E o governador sancione um projeto que é de fato de interesse De muita relevância no tocante à sua questão social Isso aí é uma boa proposta Você está com a sua em dia? Está não Está atrasando Quantos anos? Dez anos Se tivesse essa redução seria mais fácil atualizar É Você é agricultor assentado? Sou assentado É uma boa esse projeto É O projeto de lei de Freia Anastácio beneficia o trabalhador rural Que possua moto com até 150 cilindradas A motocicleta não pode ter mais de 5 anos de uso Contando a data de fabricação do veículo O sindicato de trabalhador rural deve ser legalmente constituído O trabalhador rural deve possuir filiação ao sindicato não inferior a 3 anos Fica a cargo do presidente da entidade rural A responsabilidade pela emissão de declaração de filiação à entidade classista O sindicato deverá manter mensalmente junto ao Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN Relação atualizada com informações sobre seus filiados O presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais Que emitir declaração fraudulenta Vai responder a processo civil e criminal Nós esperamos o mais breve possível que esse projeto seja aprovado E venha beneficiar centenas de trabalhadores rurais Que usam a moto como meio de transporte para a feira, para o roçado Para até mesmo carregar a sua produção E é importante porque muitos deles deixam até de pagar Estão com o IPVA atrasado justamente por falta de condições Barateando em 50% o senhor acredita que vai ter condições O trabalhador fazer um esforço e atualizar Isso é bom até para o Estado recolher dividendos Não, é importante porque ninguém está aqui querendo a ilegalidade Dessa maneira, aqueles que devem Eles vão ter a condição de legalizar a sua moto E trabalhar tranquilo E o Estado vai, como você disse Recolher dinheiro para os cofres públicos Greve dos professores da rede municipal em Capim, Frei Reivindicação justa? Nós estamos acompanhando a situação dos professores do município de Capim Eles reivindicam melhoria de salário E reivindicam aquilo que já é lei a nível nacional Que é o piso salarial para o magistério Tanto municipal como também a nível estadual Então nós esperamos de que o prefeito de Capim Ele possa ter a maior sensibilidade De atender as reivindicações dos professores daquele município Você ouviu a citação dele dizendo que os professores já ganham bem demais? Olha, nós sabemos que os professores não só de Capim Mas de vários municípios da Paraíba Eles ganham uma miséria Então nós esperamos de que eles A luta deles é uma luta justa E uma vez que é uma luta justa Cabe ao município Alocar recursos para pagar o piso salarial dos professores Uma vez que já é lei O Encontro Nacional do Setorial Agrário Foi realizado no final de semana em Brasília E a Paraíba tem agora a representação Na Secretaria Nacional do PT Nós estivemos neste final de semana em Brasília Com uma delegação de 26 delegados da Paraíba Nós éramos a segunda delegação a nível nacional E lá participamos do Encontro Nacional Do Setorial Agrário E havia lá 20 municípios Aliás, 20 estados presentes E nós, a Paraíba Conseguiu eleger o vice-presidente Do Setorial Agrário Nacional Que é o companheiro Aristides Vilar O Nino, que é chefe de gabinete Do nosso mandato E também como suplente Da vice-presidência A companheira Irmã Tânia Que é coordenadora da CPT A nível do Estado da Paraíba Foi um encontro importante Onde se fez uma boa análise de conjuntura Da questão agrária e agrícola nacional E nós esperamos de que O setorial agrário Do Partido dos Trabalhadores Ele possa, de fato, se organizar Não só a nível do Estado Mas também a nível nacional De que nós tenhamos Num futuro breve Nós tenhamos uma bancada Que, de fato, se preocupe Com a questão da agricultura familiar A nível de Câmara e de Senado Uma vez que o agronegócio já tem Os latifundiários Eles têm a sua bancada ruralista Então é necessário que nós tenhamos Uma bancada Para defender a agricultura familiar A nível nacional E essa foi a questão central Deste encontro Então nós aqui na Paraíba Estamos de parabéns Uma vez que A nossa representação A nível nacional Foi importante Tão só para a Paraíba Mas também para o Partido dos Trabalhadores Quem saiu ganhando com isso Foi o Partido dos Trabalhadores Foi os trabalhadores Da agricultura familiar Foi aqueles que lutam por terra Frei, para finalizar Uma mensagem sua Para o Dia do Trabalho O Dia do Trabalhador Como muitos chamam Foi o dia primeiro deste mês E vamos deixar aqui O senhor que é bem ligado Ao trabalhador Luta pelas causas do trabalhador Seja ele de qualquer categoria Vamos deixar uma mensagem aí Para o Dia do Trabalhador Do Dia do Trabalho Primeiro, parabéns Para os trabalhadores E trabalhadoras Do campo e da cidade Pelo seu dia E dizer que Os trabalhadores Nos últimos anos Eles têm tido Algumas conquistas A nível de governo federal Mas ainda deixa A desejar Portanto é importante De que a classe trabalhadora Tanto do campo Como da cidade Se organize Para reivindicar Os seus direitos Do dia a dia E a Paraíba Está de parabéns Hoje existe o fórum Dos servidores públicos Do estado da Paraíba Esse fórum tem dado Passos e passos Importantes E é importante Que eles continuem unidos É importante também De que as associações De trabalhadores rurais Os sindicatos Eles também continuem Se organizando Para ajudar A mudar A realidade Desse país Então aos trabalhadores E trabalhadoras Os nossos parabéns Pelo seu dia E dizer de que Vamos à luta Porque é com luta Que se muda a situação De que se muda a situação